Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas gritos de assassinato, dor, tortura. E então o apresentador veio. Inferno O! E sejam bem-vindos de volta para 66,6 FM, o seu lugar número um para todas as coisas demoníacas e infernais. Eles tocaram alguns gritos e acompanhados de um riso bizarro e gutural e de uma batida de um chicote. Hoje eu tenho comigo o Joey, um demônio de encruzilhada. Diga inferno O! a todos, Joey! Ei, malditos! A entrevista passou a descrever então alguns detalhes bem perturbadores sobre o ritual de convocação e a morte de cerca de meia dúzia de adolescentes. Ficou bastante horrível e o convidado era bem ácido. Não preciso dizer que eu fiquei viciado. Eu parei de ir às vendas de garagem. Eu gastava cada momento livre ouvindo a Rádio do Inferno. Se a essa ação era uma piada ou não, eu não me importava mais. As entrevistas eram emocionantes e as músicas que tocavam de vez em quando me inspiravam a escrever coisas bastante mórbidas. Meu editor estava emocionado e queria conhecer o que estava me inspirando. Mas eu não ia compartilhar esse segredo com ninguém. E foi durante uma entrevista particular que as coisas ficaram ruins. Começou com qualquer uma das outras. Mas depois... Eu congelei. Não havia como saber de mim. Era um rádio. Nada especial além da frequência. Então eu sintonizei a outra frequência pra... Sabe? Limpar minha mente. Obviamente não funcionou. O seletor de canais nem se moveu. O mortal? De jeito nenhum. Eles riram. É, mas você já sabe sobre isso. Né? Sabemos que ele realmente está escutando nesse exato momento, não é Jason? Porra, isso não podia ser real. Foi apenas um chute. Jason, garoto, não é um rádio qualquer. Não me diga. Ele pode se atualizar em uma rádio de submundo. Eu já sabia que não era normal. Mas como diabos sabiam que eu estava escutando? Como se eu pudessem ler minha mente. O apresentador respondeu aos meus próprios pensamentos. É um rádio de dois sentidos, Jason. E foi quando bateram na minha porta. Eles estão quase terminando de quebrar e entrar e... Eu só espero que eu possa enviar isso antes que eles me arrassem lá pra baixo. Mas, ei. Tem um lado bom. Pelo menos eu vou continuar ouvindo a rádio do inferno. De perto. De perto. Tchau, tchau.